Boa tarde, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo uma caminhada e como eu estou meio sem tempo, vou estar respondendo a pergunta aqui durante a caminhada, né? Que eu recebi aí um e-mail de um pessoal aí pedindo, assim, dicas para passar no exame de suficiência, né? Sabe, assim, algo mais, né? Além de estudar. Todo mundo sabe que estudar, né? É essencial para estar passando no exame de suficiência, mas, assim, dicas de quem já passou e recomendo, assim, né? Para poder facilitar o caminho aí das pessoas, né? Porque os erros que a gente cometeu, se a gente ensinar, né? Provavelmente o outro aí não vai mais cometer, né? Vai ter mais facilidade para poder estar passando e conseguindo a sonhada aprovação. Então vamos lá falar algumas dicas aí. Para mim, passar no exame de suficiência, a primeira foi, assim, a escolha de um bom livro, né? Eu estudei bastante com um bom livro de contabilidade geral, né? No meu caso, eu estudei pela contabilidade geral 3D. Foi um excelente livro, né? Recomendo. Você tem que estar conhecendo, assim, bastante sobre contabilidade geral e contabilidade de custo. Porque a maior parte das questões do exame de suficiência é de contabilidade geral e contabilidade de custo. A geral que fala ali sobre balanço, DRE, balancete, né? Enfim, geral, como o próprio nome diz, né? E custos, né? Que sempre cai ali umas 5, 6 questões. Mas, se você souber essas questões aí de custo em geral, você já está praticamente com os 25 pontos garantidos, né? Então é isso. Conhecer um pouco do código de ética, né? Que é bem fácil. E a auditoria, né? Isso aí é sagrado de cair nas provas de exame de suficiência. Contabilidade pública sempre cai também, uma ou duas. Perícia cai um pouquinho, né? E português. Sabendo isso aí, né? Você vai se dar bem, né? Outra dica é assim. Quando você está lá fazendo a prova, cara, você tem que ter bastante tranquilidade, né? Se você viu uma questão fácil, você já responde ela rapidinho, para poder ganhar tempo para as mais difíceis. Se você viu uma questão muito difícil, aí você larga a mão, né? Você pula ela, né? E tenta fazer ela no final, né? Com mais tempo, assim. Responde as fáceis primeiro, garante seus pontos fáceis e depois você busca as difíceis. Foi assim que eu fiz a minha prova, né? Mas, assim, uma dica também, para quem está estudando ainda em casa, é pegar questões antigas, né? E refazer elas aí, porque as questões estão sempre se repetindo, né? Elas estão sempre se repetindo ali no exame de suficiência. Então, vale a pena você estar vendo questões antigas, ver soluções. E se não for igual a questão, ela cai bem parecida, né? Então, compensa. Assuntos aí como depreciação, débito e crédito, balanço. Balanço patrimonial, DFC, DRE, DVA, é sagrado que vai cair, né? No exame de suficiência. Então, compensa você ver questões antigas, assim, para poder estar resolvendo, né? Então, uma dica é essa também, né? Você pegar também provas antigas, depois que você estiver bom mesmo, com bastante conhecimento, você pega uma prova antiga, assim, né? Do exame de suficiência e simula ela em casa, né? Pega apenas ali um lápis, um papel, né? E a calculadora, que é o item que você pode usar nas provas, né? Coloca ali o tempo de quatro horas, né? Que é o tempo do exame de suficiência. E faz, cara. Pega ali um domingo ali, que você está meio à toa, assim, né? Pega uma prova ali e simula ela, né? Com o tempo do exame de suficiência. Sem olhar a lugar nenhum. Sem consultar a internet, sem fazer nada, né? Apenas faz a prova de acordo com seus conhecimentos. Aí, no final, você confere o resultado, né? No final das quatro horas, né? Você vê se você acertou as questões, se ficou perto, se ficou longe, né? É um bom jeito aí de você estar simulando aí o exame de suficiência, né? Eu fiz isso aí várias vezes e me ajudou a ter o êxito aí na aprovação, né? Então, escolher um bom livro, simular as provas, fazer questões antigas, né? São, assim, o passo a passo aí pra você poder estar se dando bem no exame de suficiência. Porque a maior parte dos erros, você vai errar em casa, né? Você vai simular nos... Quando você estiver simulando, você vai errar eles. E dificilmente você vai errar a mesma coisa lá no exame de suficiência. Vai aumentar muito a sua chance, né? Então é isso. Escolher bom livro, né? Estudar bastante. E com certeza você vai ser aprovado, né? Tem que ter também uma... Como é que fala? Resolver seus problemas emocionais, né? Chegar na prova nervoso não vai adiantar nada, né? Tem que fazer ela calma aí. Nervosismo só atrapalha. Dá um branco na gente. Coisa que a gente sabe, a gente acaba não acertando porque tá nervoso, né? Não achar, que nem dizem os concurseiros aí, pelo em ovo, né? Às vezes você tá com uma questão fácil lá, mas você quer achar pelo em ovo. Você fica procurando, tipo assim, ah, isso aqui só pode ser uma pegadinha, uma pegadinha. E no final não é, cara. No final é aquilo lá mesmo. É a questão dada, fácil, que você acabou errando por besteira, né? Por achar que era uma pegadinha, mas não, era uma questão fácil, óbvia, né? Que era só responder, né? Então é isso. Tranquilidade na hora da prova. Estudar bastante aí pelo canal Contabilidade TV, né? Tirar as dúvidas com os amigos. Sempre simular as provas, né? Daí em diante, só tem a ganhar. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Eu vou continuar a minha caminhada. Sucesso na carreira de contador, de técnico. Aquele abraço. Valeu. Fui!